O papo não cabe nesse colombio do lado não filha Mostra como você sabe fazer, como você move as pernas Júlia Mostra como você faz filha, mostra como você ganha o impulso Ah, mama lá no fundo Júlia, Júlia, move as pernas, mostra como você faz Ah, chegou outras crianças, aqui é o parque Quer descer? Tchau! 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 Tchau!